O cartão DigiMais Classic é uma alternativa para quem quer aumentar o seu poder de compra. Mesmo sendo um cartão simples, ele entrega funcionalidades interessantes que podem ajudar a melhorar a sua saúde financeira. Com ele, você tem acesso a um cartão internacional, que pode ser usado na função débito ou crédito. O DigiMais possui um programa de recompensas chamado Mais Recompensas. A cada compra, você acumula pontos e você pode trocar por serviços, produtos ou viagens. Os seus gastos e outras funções podem ser checados em tempo real pelo aplicativo DigiMais. Mas não podemos deixar passar o fato de que o aplicativo DigiMais possui uma pontuação bem baixa no App Store e no Google Play Store. Por ser um cartão Visa Classic, ele possui vantagens da bandeira, ainda que esteja na versão mais básica. Ele possui benefícios interessantes como Central de Atendimento Visa, Serviço de Assistência em Viagens, Troca Emergencial do Cartão, Vai de Visa e Visa Checkout. Em relação às taxas, é importante lembrarmos que o cartão DigiMais na versão Classic é livre de anuidade. Contudo, para ter acesso à função crédito, você primeiro precisa abrir a conta digital. Mas é importante você saber que essa abertura passará por uma análise de crédito e pode ser recusada ou aprovada. A abertura da conta é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo em seu smartphone. Mas lembre-se que ao solicitar a função crédito, a análise será feita e poderá ser aprovada ou recusada. De qualquer forma, nós desejamos sorte. Legenda Adriana Zanotto